Ô, Mizifi, cê tá bom? A nega velha voltando com o dedo de prazo pra vocês, hoje vou vir fazer a oração da prosperidade e da riqueza. Use por 30 dias e veja sua vida mudar, Mizifi. Tá joia, Mizifi? Vamos lá. Diga sempre, escute sempre esse áudio aqui, esse vídeo, Mizifi. Durante 30 dias sua vida vai mudar, viu? Então vamos lá. Eu sou um imã que atrai a riqueza. Todas as formas de prosperidade chegam a mim. Mereço as melhores coisas da vida. Faço uma oração para bem dizer o dia que se inicia. Onde quer que eu trabalhe, sou profundamente admirado e bem remunerado. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim, tanto de tantas maneiras previstas como inesperadas. Tenho escolhas ilimitadas. A oportunidade está por toda parte. Acredito que estão aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. Ajuda os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de forma extraordinária. Amo o trabalho que faço e sou bem remunerado por ele. Sinto prazer em lidar com o dinheiro que ganho. Poupo uma parte e desfruto do restante. Vivo num universo de amor, abundância e harmonia, misifio. Eu sou grato por isso. Assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Uso o dinheiro que ganho em coisas que me fazem feliz. Permito que o maior prosperidade possível permaneça em minha vida, misifio. Irradio o sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, misifio, sempre. A vida satisfaz todas as minhas necessidades. Com grande abundância eu confio na vida, no processo da vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida, misifio. Mudo os pensamentos de pobreza em pensamento de prosperidade e as minhas vidas finanças refletem essas mudanças. Alegro-me com a segurança financeira que é uma constante em minha vida, misifio. Quanto mais sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos descubro para agradecer, misifio. Expeço gratidão por todo o bem que há em minha vida. Cada dia traz novas e maravilhosas surpresas, misifio. Pago minhas contas com amor e me alego ao preencher cada cheque, misifio. A abundância flui livremente através de mim, misifio. Nesse exato momento há muita riqueza e poder ao meu dispor. Sinto e mereço essa dádiva. Mereço melhor, aceito melhor agora. Liberto-me de toda resistência ao dinheiro e permito que ele flua alegremente para a minha vida. Eu sou o imã que atrai muito dinheiro sempre e a prosperidade. O meu bem chega a todas as partes e de todos. Sou um excelente recebedor. Estou aberto e prospero a receber grandes quantidades de dinheiro. Aceito todas as bênçãos que o universo disponibilizará em minha vida hoje e sempre. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Confio na vida. Mereço tudo o que é bom. Nenhuma parte, nem um pouquinho, mas tudo o que é bom. Eu sou grata, eu sou grato por tudo de bom que a vida tem me oferecido. E minhas atitudes refletem essa gratidão, misifio. Hoje, inicia-se em minha vida o período mais abundante que já presenciei em toda a minha existência. Agradeço pelas minhas novas escolhas. Obrigado, gratidão, obrigado. Essa oração tem que ser feita ou escutada aqui, misifio, durante esses 30 dias, viu? A avó vai precisar repetir novamente sobre essa oração, misifio. Para que ela seja concretizada e potencializada, misifio. A avó vai explicar o negócio para você, misifio. Você deve estar falando mais porque preto velho está falando sobre dinheiro e abundância na vida. Você já pensou, misifio, que você tem que ir trabalhar num templo espírita, né? Num terreiro, como vocês chamam aí. Você já pensou que você tem que conversar com a sua família? Olha, você já pensou que você tem que viver feliz, dando risada alegremente, misifio? Mas com muita conta, com muitas coisas devendo por aí, misifio? Como é que você vai viver dessa forma? Infelizmente, oh, felizmente, misifio, o dinheiro é necessário na vida de vocês. O que não pode é quando você colocar na balança o dinheiro pesar mais do que o amor e a família de vocês, misifio. Aí não pode. O amor, a família, a humildade tem que sempre vir na frente e pesar mais na sua vida. Não pode ser mais que o dinheiro. Mas pra você viver em paz, você tem que ter o pataco, misifio. Você não sabe que a avó, quando viveu aí, eu precisei tanto de pataco e não tinha. É por isso que a avó se submeteu a tanta coisa. E a avó tá aqui pra deixar que você não se submeta a muita coisa que a avó passou também, misifio. Então faz o seguinte, misifio. Continue escutando esse áudio. A avó vai repetir novamente pra você entender e potencializar a energia que tá entrando de abundância na sua vida a partir de hoje, misifio. A avó são da prosperidade e da riqueza. Use por 30 dias e veja sua vida mudar, misifio. Tá joia, misifio? Vamos lá. Diga sempre, escute sempre esse áudio aqui, esse vídeo, misifio. Durante 30 dias sua vida vai mudar, viu? Então vamos lá. Eu sou um imã que atrai a riqueza. Todas as formas de prosperidade chegam a mim. Mereço as melhores coisas da vida. Faço uma oração para bem dizer o dia que se inicia. Onde quer que eu trabalhe, sou profundamente admirado e bem remunerado. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim tanto de tantas maneiras previstas como inesperadas. Tenho escolhas ilimitadas. A oportunidade está por toda parte. Acredito que estão aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. Ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de forma extraordinária. Amo o trabalho que faço e sou bem remunerado por ele. Sinto o prazer em lidar com o dinheiro que ganho. Poupo uma parte e desfruto do restante. Vivo num universo de amor, abundância e harmonia, misifio. Eu sou grato por isso. Assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Uso o dinheiro que ganho em coisas que me fazem feliz. Permito que o maior prosperidade possível permaneça em minha vida, misifio. Irradio o sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, misifio, sempre. A vida satisfaz todas as minhas necessidades. Com grande abundância eu confio na vida, no processo da vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida, misifio. Mudo os pensamentos de pobreza em pensamento de prosperidade. As minhas vidas finanças refletem essas mudanças. Alegro-me com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida, misifio. Quanto mais sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos descubro para agradecer, misifio. Expeço gratidão por todo o bem que há em minha vida. Cada dia traz novas e maravilhosas surpresas, misifio. Pago minhas contas com amor e me alego ao preencher cada cheque, misifio. A abundância flui livremente através de mim, misifio. Nesse exato momento há muita riqueza e poder ao meu dispor. Sinto e mereço essa dádiva. Mereço melhor, aceito melhor agora. Liberto-me de toda resistência ao dinheiro e permito que ele flua alegremente para a minha vida. Eu sou o imã que atrai muito dinheiro sempre e a prosperidade. O meu bem chega a todas as partes e de todos. Sou um excelente recebedor. Estou aberto e prospero a receber grandes quantidades de dinheiro. Aceito todas as bênçãos que o universo disponibilizará em minha vida hoje e sempre. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Confio na vida. Mereço tudo o que é bom. Nenhuma parte, nem um pouquinho, mas tudo o que é bom. Eu sou grata. Eu sou grato por tudo de bom que a vida tem me oferecido. E minhas atitudes refletem essa gratidão, misifio. Hoje, inicia-se em minha vida o período mais abundante que já presenciei em toda a minha existência. Agradeço pelas minhas novas escolhas. Obrigado. Gratidão. Obrigado. Essa oração tem que ser feita ou escutada aqui, misifio, durante esses 30 dias, viu? A avó vai precisar repetir novamente sobre essa oração, misifio. Para que ela seja concretizada e potencializada, misifio. A avó vai explicar o negócio para você, misifio. Você deve estar falando mais porque preto velho está falando sobre dinheiro e abundância na vida. Você já pensou, misifio, que você tem que ir trabalhar num templo espírita, né? Num terreiro, como vocês chamam aí. Você já pensou que você tem que conversar com a sua família? Você já pensou que você tem que viver feliz, dando risada alegremente, misifio? Mas com muita conta, com muitas coisas devendo por aí, misifio? Como é que você vai viver dessa forma? Infelizmente ou felizmente, misifio, o dinheiro é necessário na vida de vocês. O que não pode é quando você colocar na balança o dinheiro pesar mais do que o amor e a família de vocês, misifio. Aí não pode. O amor, a família, a humildade tem que sempre vir na frente e pesar mais na sua vida. Não pode ser mais que o dinheiro. Mas para você viver em paz, você tem que ter o pataco, misifio. Você não sabe que a avó, quando viveu aí, eu precisei tanto de pataco que não tinha. É por isso que a avó se submeteu a tanta coisa. E a avó está aqui para deixar que você não se submeta a muita coisa que a avó passou também, misifio. Então faz o seguinte, misifio. Continue escutando esse áudio. A avó vai repetir novamente para você entender e potencializar a energia que está entrando de abundância na sua vida a partir de hoje, misifio. A função da prosperidade e da riqueza. Use por 30 dias e veja sua vida mudar, misifio. Tá joia, misifio? Vamos lá. Diga sempre, escute sempre esse áudio aqui, esse vídeo, misifio. Durante 30 dias sua vida vai mudar, viu? Então vamos lá. Eu sou um imã que atrai a riqueza. Todas as formas de prosperidade chegam a mim. Mereço as melhores coisas da vida. Faço uma oração para bem dizer o dia que se inicia. Onde quer que eu trabalhe, sou profundamente admirado e bem remunerado. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim tanto de tantas maneiras previstas como inesperadas. Tenho escolhas ilimitadas. Tenho escolhas ilimitadas. A oportunidade está por toda parte. Acredito que estão aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. Ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de forma extraordinária. Amo o trabalho que faço e sou bem remunerado por ele. Sinto prazer em lidar com o dinheiro que ganho. Poupo uma parte e desfruto do restante. Vivo num universo de amor, abundância e harmonia, mizifim. Eu sou grato por isso. Assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Uso o dinheiro que ganho em coisas que me fazem feliz. Permito que o maior prosperidade possível permaneça em minha vida, mizifim. Irradia o sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, mizifim, sempre. A vida satisfaz todas as minhas necessidades. Com grande abundância eu confio na vida, no processo da vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida, mizifim. Mudo os pensamentos de pobreza em pensamento de prosperidade e as minhas vidas finanças refletem essas mudanças. Alegro-me com a segurança financeira que é uma constante em minha vida, mizifim. Quanto mais sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos descubro para agradecer, mizifim. Expeço gratidão por todo o bem que há em minha vida. Cada dia traz novas e maravilhosas surpresas, mizifim. Pago minhas contas com amor e me alego ao preencher cada cheque, mizifim. A abundância flui livremente através de mim, mizifim. Nesse exato momento há muita riqueza e poder ao meu dispor. Sinto e mereço essa dádiva. Mereço melhor, aceito melhor agora. Liberto-me de toda resistência ao dinheiro e permito que ele flua alegremente para a minha vida. Eu sou o imã que atrai muito dinheiro sempre e a prosperidade. O meu bem chega a todas as partes e de todos. Sou um excelente recebedor. Estou aberto e prospero a receber grandes quantidades de dinheiro. Aceito todas as bênçãos que o universo disponibilizará em minha vida hoje e sempre. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Confio na vida. Mereço tudo o que é bom. Nenhuma parte, nem um pouquinho, mas tudo o que é bom. Eu sou grata, eu sou grato por tudo de bom que a vida tem me oferecido e minhas atitudes refletem essa gratidão, mizifim. Hoje inicia-se em minha vida o período mais abundante que já presenciei em toda a minha existência. Agradeço pelas minhas novas escolhas. Obrigado, gratidão, obrigado. Essa oração tem que ser feita ou escutada aqui, mizifim, durante esses 30 dias, viu? A avó vai precisar repetir novamente sobre essa oração, mizifim. Para que ela seja concretizada e potencializada, mizifim. A avó vai explicar o negócio para você, mizifim. Você deve estar falando mais porque preto velho está falando sobre dinheiro e abundância na vida. Você já pensou, mizifim, que você tem que ir trabalhar num templo espírita, né? Num terreiro, como vocês chamam aí. Você já pensou que você tem que conversar com a sua família? Você já pensou que você tem que viver feliz, dando risada alegremente, mizifim? Mas com muita conta, com muitas coisas devendo por aí, mizifim? Como é que você vai viver dessa forma? Infelizmente, ô felizmente, mizifim, o dinheiro é necessário na vida de vocês. O que não pode é quando você colocar na balança o dinheiro pesar mais do que o amor e a família de vocês, mizifim. Aí não pode. O amor, a família, a humildade tem que sempre vir na frente e pesar mais na sua vida. Não pode ser mais que o dinheiro. Mas pra você viver em paz, você tem que ter o pataco, mizifim. Você não sabe que a avó, quando viveu aí, eu precisei tanto de pataco e não tinha. É por isso que a avó se submeteu a tanta coisa. E a avó tá aqui pra deixar que você não se submeta a muita coisa que a avó passou também, mizifim. Então faz o seguinte, mizifim. Continue escutando esse áudio. A avó vai repetir novamente pra você entender e potencializar a energia que tá entrando de abundância na sua vida a partir de hoje, mizifim. São da prosperidade e da riqueza. Use por 30 dias e veja sua vida mudar, mizifim. Tá joia, mizifim? Vamos lá. Diga sempre, escute sempre esse áudio aqui, esse vídeo, mizifim. Durante 30 dias sua vida vai mudar, viu? Então vamos lá. Eu sou um imã que atrai a riqueza. Todas as formas de prosperidade chegam a mim. Mereço as melhores coisas da vida. Faço uma oração para bem dizer o dia que se inicia. Onde quer que eu trabalhe, sou profundamente admirado e bem remunerado. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim tanto de tantas maneiras previstas como inesperadas. Tenho escolhas ilimitadas. A oportunidade está por toda parte. Acredito que estão aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. Ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de forma extraordinária. Amo o trabalho que faço e sou bem remunerado por ele. Sinto o prazer em lidar com o dinheiro que ganho. Poupo uma parte e desfruto do restante. Vivo num universo de amor, abundância e harmonia, misifio. Eu sou grato por isso. Assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Uso o dinheiro que ganho em coisas que me fazem feliz. Permito que o maior prosperidade possível permaneça em minha vida, misifio. Irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, misifio, sempre. A vida satisfaz todas as minhas necessidades. Com grande abundância eu confio na vida, no processo da vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida, misifio. Mudo os pensamentos de pobreza em pensamento de prosperidade e as minhas vidas finanças reflete essas mudanças. Alegro-me com a segurança financeira que é uma constante em minha vida, misifio. Quanto mais sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos descubro para agradecer, misifio. Expeço gratidão por todo o bem que há em minha vida. Cada dia traz novas e maravilhosas surpresas, misifio. Pago minhas contas com amor e me alegro ao preencher cada cheque, misifio. A abundância flui livremente através de mim, misifio. Nesse exato momento há muita riqueza e poder ao meu dispor. Sinto e mereço essa dádiva. Mereço melhor, aceito melhor agora. Liberto-me de toda resistência ao dinheiro e permito que ele flua alegremente para a minha vida. Eu sou o imã que atrai muito dinheiro sempre e a prosperidade. O meu bem chega a todas as partes e de todos. Sou um excelente recebedor. Estou aberto e prospero a receber grandes quantidades de dinheiro. Aceito todas as bênçãos que o universo disponibilizará em minha vida hoje e sempre. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Confio na vida. Mereço tudo o que é bom. Nenhuma parte, nem um pouquinho, mas tudo o que é bom. Eu sou grata, eu sou grato por tudo de bom que a vida tem me oferecido. E minhas atitudes refletem essa gratidão, misifio. Hoje, inicia-se em minha vida o período mais abundante que já presenciei em toda a minha existência. Agradeço pelas minhas novas escolhas. Obrigado, gratidão, obrigado. Essa oração tem que ser feita ou escutada aqui, misifio, durante esses 30 dias, viu? A avó vai precisar repetir novamente sobre essa oração, misifio. Para que ela seja concretizada e potencializada, misifio. A avó vai explicar o negócio para você, misifio. Você deve estar falando mais porque preto velho está falando sobre dinheiro e abundância na vida. Você já pensou, misifio, que você tem que ir trabalhar num templo espírita, né? Num terreiro, como vocês chamam aí. Você já pensou que você tem que conversar com a sua família? Olha, você já pensou que você tem que viver feliz, dando risada alegremente, misifio? Mas com muita conta, com muitas coisas devendo por aí, misifio? Como é que você vai viver dessa forma? Infelizmente, oh, felizmente, misifio, o dinheiro é necessário na vida de vocês. O que não pode é quando você colocar na balança o dinheiro pesar mais do que o amor e a família de vocês, misifio. Aí não pode. O amor, a família, a humildade tem que sempre vir na frente e pesar mais na sua vida. Não pode ser mais que o dinheiro. Mas pra você viver em paz, você tem que ter o pataco, misifio. Você não sabe que a avó, quando viveu aí, eu precisei tanto de pataco e não tinha. É por isso que a avó se submeteu a tanta coisa. E a avó tá aqui pra deixar que você não se submeta a muita coisa que a avó passou também, misifio. Então faz o seguinte, misifio. Continue escutando esse áudio. E a avó vai repetir novamente pra você entender e potencializar a energia que tá entrando de abundância na sua vida a partir de hoje, misifio. Esse é o vídeo. E a avó vai repetir novamente pra você entender e potencializar a energia que tá entrando de abundância na sua vida. E a avó vai repetir novamente. E aí 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 E aí